Bom dia pessoal, tudo bem? Então agora são 9 e meia, vou começar a gravar um vlog, vamos ver no que dá Aqui eu estou colocando feijão para cozinhar e aí cada vez eu coloco um legumes dentro Da outra vez eu coloquei foi a beterraba, até perguntei para vocês o que vocês fazem depois Com a beterraba se pode bater e não fica muito gosto e todo mundo respondeu, muito obrigada pela dica A cenoura eu dou para a Letícia, depois que eu faço, eu pego uns pedacinhos, amasso junto com arroz, feijão E a outra, o que vai comer, eu ponho junto, só a beterraba aqui não rola Mas eu vou testar ela batida para ver como vai ser Então limpei já o fogão aqui, já está limpinho, botei feijão para cozinhar Já levei essa loucinha, vou guardar e ali eu vou lavar a panela do feijão Por aqui estamos mais ou menos, então vamos lá Então, enquanto o feijão está cozinhando, eu vou aproveitar para lavar aqui o banheiro E eu uso esse desinfetante para dar um cheirinho, passo nele todo na pia Eu amo esse caso azul E esse perclorativo para limpar o banheiro Ele é muito, muito bom, gente Então eu vou estar agora lavando rapidinho o banheiro Enquanto o feijão está cozinhando e a Letícia está dormindo Prontinho, agora são 10h30 Já está tudo limpinho Já limpei tudo, ali está aberto, porque eu deixo para secar bastante a tábua Já está tudo limpinho lá dentro Também E a Letícia acordou Agora E eu já dei café da manhã para ela Então eu vou correr para ver se eu consigo passar uma vassourinha na casa Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para abrir essa supradinha aqui que a mamãe me deu Veio com esse pirulitinho Super lindo E a embalagem é de um quebra-cabeça Vamos lá? Pode abrir, filha Então pessoal, deixei a Letícia na escola Minha mãe veio para cá, a gente almoçou E aí a gente foi até lá embaixo nas lojas Nas lojinhas que tem que ter aqui, né? Dar uma voltinha E aí eu comprei esse negocinho para a Letícia Que ela estava querendo há muito tempo E eu não estava encontrando Então eu vou abrir aqui para você Abre mão E aí eu encontrei Espera aí Puxa por aqui, olha Ver se você consegue, espera aí Vamos ver o que ela vai achar Pessoal, então agora eu vou abrir O que será? Não sei Já tem que ir Não era o que você queria Ela Ai, e gente, esse pirulito é de coraçãozinho Abre eles Mãe, eu não consigo tirar assim, mas hoje Não consegue? Não Calma, mãe É que ele vem com uma sacola Dei uma cestinha, né? Uma cestinha Ele vem com uma sacolinha Um cestinho tão reto Vê como é que abre aí Não sei, ó É só a gente puxar E vem com essa embalagem É puxar o rascado Aí já saiu Aí uma das cestinhas Ai, ele vem na embalagem também É, vem na embalagem também Ah, tá Qualquer um Entendi O planfete O planflete O planfletinho, né? É E a cestinha E a cestinha E a cestinha pra guardar ele, né? É, vai abrindo aí o outro E olha a cestinha que linda Que linda Vamos ver Ó, vamos abrir esse Vamos ver esse Já vem com o planfletinho Linda E agora? Qual que veio? Calma, gente Abre aqui pra mim Ô, gente Eu vou ver o planflete Deixa eu abrir É o rosa Esse daqui é rosa É rosa? É Dá pra ver Tchau, 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 tchau Pega esse aqui Que eu já abri todo Abra o outro Vou abrir mais Tá saindo? Tá Então vai É um coquinho Uma bebidinha Ai, meu Deus Que bonito Depois a gente vai ver o nome Um sapatinho Olha que bonito Olha o sapatinho Abre o outro, ó Tá Depois eu vou ver o planflete Gente, não tem o que inventar, né? Isso são lindos São lindos Tem mais uma sacolinha Vamos ver Aí vem o panfletinho com Com os sapatinhos O nome dessa coleção, né? É E os sapatinhos Essa é a série 3 Ó Eu só falo a série 1 E a série 4 O homem falou que já tá na 5 Sei lá Ó E aí já tem lá Ó, mais uma Outra Vamos ver O que que veio Chama a membro pra você A cestinha Igual a outra Ai, pode usar isso Pra guardar o chapéu É, vai guardar aí nele Ai, uma frutinha Vamos ver Deixa eu mostrar o pessoal Frutinha Frutinha É só uma bota Bota Olha, que coisa mais bonitinha Mãe, olha esse sapato Ah, isso aqui Acho que dá pra botar no lápis, né? Tem um buraquinho embaixo, ó Ah Assim E esse é uma bota Olha De salto Gostou, filha? Amei Amor Aham Belezinha Então vamos lá continuar Oi, gente Tudo bem? Então Cheguei na rua, né? Peguei a Letícia Depois eu fui em outro mercado Fiquei no mercado Comprar um negocinho E agora eu tô terminando a janta Que eu me enrolei Porque eu bati perna de tarde Com a minha mãe E aí Eu tô só temperando o feijão, né? Que eu já tinha cozinhado ele de manhã E aí Quem é que tá aqui? Tchan, 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 tchan Então Agora eu tô Cozinhando o feijão Cozinhando não Temperando o feijão E depois eu vou dar a janta pro povo E pronto, né? A gente vai tomar banho Arrumar a cozinha Primeiro eu vou arrumar a cozinha Depois eu vou tomar banho E aí não tem muito mais o que fazer Eu que filmar Botou com o arco? Eu venho aqui, ó Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de Curtir Curtir o vídeo E se inscrever aqui no canal Um beijo Tchau, tchau 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 Tchau